Salve, salve rapaziada! Quem fala aqui é o Jeffão E hoje eu vou estar filmando o palo do Marquinha aí, ó Último rolê vai ser hoje, vai estar vender o carro já Vamos aí rapaziada, ele vai estar falando um pouco sobre o carro E é isso aí, com que vamos Aí rapaziada, ó o palo do Marquinha Vai embora quando Marquinha? É galera, vai embora sabadão Sabadão vai embora? Já tá tudo certo, já Infelizmente a gente tem que dar algumas prioridades, né? Mas se Deus quiser, logo logo já tô com outro aí Já tô com outro em vista também É isso aí, mano É só alegria, só Meu, quem gosta não fica sem, né meu? Fala aí A gente cresce e o brinquedo muda de tamanho, né? É E tô ligado como que você gosta do carro, mano Vamos tá mostrando um pouco aí a do carro Tá bonito o carro, hein? Tá um pouco sujo, mas tá bonito o carro, hein, mano? Nossa É Eu não mangro muito do Opala, mano, mas que ano que é o carro? Esse é um 1987, ele é o diplomata, tá? Ele tem, ele é seis cilindros, tem ar-condicionado E a turma gosta muito dele E fala que ele é aquele Opala com a frente bandida, né? Por causa dos faróis de milha, que eles são ao lado do farol e em pé Ah, entendi E esse carro é bem... A gente tem uma grande dificuldade de estar achando ele, né? Mas eu fui feliz em comprar e achar ele, mas infelizmente vou ter que vender Já tá vendido, né, na verdade? Sabadão vai embora Mas é isso aí, mano Mas logo, logo, tá com outro carro aí, ó Motorzão seis cilindros, né? Seis cilindros, vou brinque pra você dar uma olhada Não, demorou Ele tava aprimorando, né? Quer mostrar o interior também? É, vamos mostrar um pouco o interior aí Tá um pouquinho sujo Sujeira faz parte, ó Galaxão também, tá tudo sujo, ó Tá zero o interior do carro, mano Tá zerado É tudo original, o interior do carro? Posso entrar aqui, mano? Pode sentar, tô com vontade Interiorzinho original do carro É as duas trincas que já se tornou original de Opala, né, no painel É, bem isso, né? Se Opala não tiver trinca, pode abandonar Tá zero Olha o Thiagão lá Abasteceu o carro Com o que é? A trinca no painel, tudo bem Mas só não pode ter trinca na longarina É, bem isso, né? A longarina, o Palo é... O mal do Palo é a longarina Nossa, mano Originalzinho o carro, mano Olha aí Top, mano Banco também Bora ver o motor do carro É, mano Justinha, né? Fala aí, mano Fala um pouco aí sobre a mecânica que tá no carro aí Ah, a mecânica original dele, né? Seis cilindros Câmbio quatro marchas original também Com a ré pra frente Eu não tenho nada de especial no carro É, optei nele mesmo de original Carburador 3Z É, filtro de ar esportivo, né? Optei por colocar em preto Dei um talento no coletor de admissão Dei uma limpada nele Pintei de preto também E o 6 em 2 ele já tava quando eu comprei Só que eu dei um bom... Uma boa reformada nele E passei a cinta termoteipo É, eu lembro daquela vez que você mandou Foto, né? E ó, galera Se forem fazer isso em casa Pelo amor de Deus Coloquem luvas Que dá uma coceira Cê é louco Fica uma semana coçando o braço Nossa Tá bonito o carro Ele tem ar-condicionado Só tá faltando o cilindro aqui, né? O compressor Ó, o resto do ar-condicionado É tudo aí É máquina, hein? É top o carro, né, mano? Esse barulho de correr não é do meu carro, não Ah, tá aqui embaixo, né, mano? Tá no... Só o coletor, né? Tá Só aqui embaixo Deu pra ver? Hã? Tão acelerado ali, né? Tão acelerado ali, né? Ô, bravo, hein? Isso aí, mano Balão Cilindro Faz quanto tempo que cê dava com ele, Marcos? Faz pouco tempo, né? É, eu comprei no... É, um pouquinho depois do começo do ano, né? Aí ia mexer nele devagarinho, mas... Aí... Tem que gastar um pouco de dinheiro contra as coisas, né? Então... O projeto de carro ficou pra ano que vem só Mas ano que vem ela vai voltar forte Vai voltar forte? Tô Vários projetinhos na cabeça É Tô dando só dinheiro só Inclusive o do pai também, né, meu? Meu pai vai se abrindo, se Deus quiser É É isso aí, rapaziada Ó, o balão aí, ó Ó, essas rodas aí, ela... Original de qual ano? Do 92 Do 92? A única coisa que não é original dele é a roda, né, mano? Os apliques é tudo original dele, né? As borrachas lá, a lateral, o para-chafe, tudo original do carro Difícil de achar também Ó, por tudo Mas também os pneuzinhos estão zero ali lá, né? É Nossa, o carro tá liso, mano, né? Liso, liso Ah, o que não é original também é a lanterna dele, tá? Ah, não tem uma traseira? É do 92 Ah, é do 92 também? Mas uns dizem que é a traseira mais bonita, né? Eu gostei, mano, é da hora, hein, mano Do Zopal, a traseira mais bonita A frente mais bonita com a traseira mais bonita É Vai deixar saudade, hein? Aí se vai Mas... É, logo logo vem outra aí, mais forte ainda que esse, né? É, pode ser não tão mais forte, mas... Ou forte também Ou forte também, né? A gente vai querer fazer, né? A gente fala, não, vou pegar um mais econômico Daqui a pouco o bagulho vem que vem estourando, né? Mas da hora Mano, parabéns pelo carro Obrigado E se Deus quiser vai dar tudo certo aí Ano que vem você vai dar com um carro novo Se Deus quiser, a gente vai gravar também É, isso aí, né? Já grava de novo Vamos gravar o Civic também É, o Civicão, né? Tem que gravar também, mano A gente vai cair na lista já que a gente vai gravar o Civic Não, demorou E aí, rapaziada Né, Marquinhos? Isso aí, com certeza Já fizemos um vídeo do Opalão aí A despedida do Opala Isso aí, ó Quem gostou do vídeo aí, rapaziada Deixe aquele like, fortalecer Se inscreve no canal Estamos juntos aí, Marquinhos Tudo bem, pessoal Valeu Tchau, obrigada Tchau, obrigada Falou Lindo o Opalão Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada